Sexta-feira e sabadão de pânico aí na extrema-direita. Olha, no próximo vídeo eu vou falar aqui do pânico que o Elon Musk teve aí essa semana, culminando aí numa ligação do Elon Musk para o Gustavo Gay, o cara mais rico do mundo, tá ligando para deputadinho do Brasil desesperado, perguntando o que fazer. Esse é o nível que tá. Mas vamos falar agora aqui do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que vai aí, segundo o Procurador-Geral da República, vai abrir caminho para a prisão do Bolsonaro. Quem tá acompanhando aqui nas últimas semanas, eu mostrei aqui que o Procurador-Geral da República, o Gustavo Goné, ele tava dormindo em berço esplêndido e passou a ser criticado por muita gente, não só governistas, mas muita gente que é antibolsonarista, pela sua demora em pedir a prisão do Bolsonaro e em fazer as denúncias aí contra o Bolsonaro. Ele já recebeu aí o inquérito da Polícia Federal do Caso das Joias já faz um mês. E até o momento, nada. Pois bem, o Goné, via imprensa, falou o seguinte, olha, eu tô esperando duas coisas, ou uma ou outra, não precisam ser as duas, ou uma ou outra coisa. Ou a Polícia Federal acabar o inquérito do golpe de Estado, ou o Supremo Tribunal Federal acabar um julgamento sobre foro privilegiado. Julgamento esse que estava paralisado desde março. Por quê? Porque, diz o Goné, eu não tenho segurança jurídica pra denunciar o Bolsonaro no caso das Joias, que é o único caso que tá na mão do Goné hoje. Os outros indiciamentos não chegaram na Procuradoria-Geral da República, ou não foram feitos ainda. Ele fala, eu não tenho segurança jurídica porque tem um julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre foro privilegiado, que diz o seguinte, a maioria do STF decidiu já que autoridades que tinham foro privilegiado, e não tem mais, porém, cometeram crimes durante o seu mandato, e esses crimes têm a ver com o mandato, eles são julgados na esfera com foro privilegiado que eles tinham quando cometeram o crime. Ou seja, do exemplo do próprio Bolsonaro. Ele era presidente da República, ele, como presidente, cometeu o crime no caso das Joias, usou a estrutura da presidência da República, ou seja, é um crime que tem a ver com o mandato dele, hoje ele não é mais presidente, então ele é julgado no STF porque ele era presidente e tinha foro no STF quando cometeu os crimes. Ok? Ok. Porém, o julgamento não terminou no STF. E pode acontecer alguma reviravolta a qualquer momento? Pode ser hoje, amanhã, daqui um ano, daqui dois anos, e mudar isso. E aí o Gornet faz a denúncia e ele falou, não, mas o Bolsonaro não tinha foro privilegiado, então isso não era pra ser feito pela Procuradora de Gerais da República. E tudo é anulado. Então ele falou, ou vocês julgam isso logo, ou eu não tenho como fazer essa denúncia. A segunda hipótese que poderia aí acontecer caso isso não fosse, é o seguinte, a Polícia Federal indicia o Bolsonaro no caso da tentativa de golpe, e aí esse caso é julgado no STF com foro ou sem foro, porque foi uma tentativa de golpe de Estado e isso já está decidido que o julgamento é no STF, até que tem aí já mais algumas centenas de terroristas bolsonaristas condenados no STF. Por isso, todos eles, nenhum deles tinha foro privilegiado e todos eles foram julgados no STF, porque é golpe. E aí eu vou ligar o caso das joias ao caso aí do golpe de Estado, falar que uma coisa tem a ver com a outra, e aí eu posso fazer a denúncia contra o Bolsonaro nesse caso aí. Mas vai demorar bem mais, porque eu vou ter que ligar o caso das joias ao caso do golpe de Estado, e aí eu vou ter que fazer a denúncia dos dois ao mesmo tempo, vai ser uma denúncia só para os dois casos. Então, ou o STF julga aquilo, ou a Polícia Federal acaba aqui, mas nesse caso da Polícia Federal, vai demorar, viu? Vai demorar. Pois bem, o Gonê mandou o recado, eu falei aqui no Plantão Brasil, e dois dias depois, o Barroso acordou do seu sono em berço esplêndido. É, o Barroso estava atrasando esse julgamento. O Barroso, na hora de falar, perdeu o Mané e dar argumento para os bolsonaristas, de dizer que o Brasil é uma ditadura, que o STF é do Lula, etc., o Barroso está lá, né? Mas na hora de trabalhar, não estava. Pois bem, o julgamento estava paralisado desde março, porque o André Mendonça pediu vistas. O André Mendonça tinha 90 dias para entregar o julgamento, ou seja, em junho, era para ter recomeçado o julgamento, e o Barroso fingiu que não viu. Deu mais três meses, chegou setembro. Setembro ele marcou para ontem, dia 20. E aí começou o desespero do Bolsonaro. Por quê? Porque ontem o André Mendonça foi obrigado a votar. O André Mendonça votou. Isso é no plenário virtual. Então os ministros têm aí até sexta-feira que vem para votar. Uma semana o julgamento no plenário virtual. O André Mendonça votou dizendo que, olha, não tem, quem cometeu crime durante a época que tinha foro privilegiado, não tem que ter foro privilegiado quando foi julgado depois. Ou seja, ele deu um voto para dizer que, ó, o Bolsonaro deveria ser julgado na primeira instância. Não só o Bolsonaro, qualquer deputado que cometeu crime quando é deputado, senadores, etc, etc, etc. Esse é o voto do André Mendonça. Porém, ele fez uma ressalva. E aí é que o Bolsonaro ficou uma fera com o André Mendonça. Lembremos, já tem maioria na STF. Porém, pode ser que no futuro alguém mudasse de voto, alguma coisa assim. Por isso, o julgamento tem que acabar. Quando acaba o julgamento, aí é homologado, aí passa a valer. É isso. Aí o André Mendonça fez a ressalva. Qual é a ressalva do senhor André Mendonça que causa pânico aí no Bolsonaro e no bolsonarismo? Ele diz, porém, enquanto esse julgamento não acabar, os julgamentos que estão no Supremo Tribunal Federal devem continuar no Supremo Tribunal Federal, respeitando a maioria do colegiado, já que o colegiado, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, já formou maioria nesse tema aí. Então, para respeitar essa maioria, enquanto não acabar, ou seja, se alguém pedir vista de novo, se atrasar isso, vamos supor que o Cássio Nunes peça aviso, alguma coisa, se atrasar isso aí, enquanto não acabar o julgamento, que continuem no Supremo Tribunal Federal as investigações e os julgamentos aí respectivos. Quer dizer, eu sou contra, mas eu sou a favor. O voto do André Mendonça tem uma contradição, uma hipocrisia gigantesca, porque o André Mendonça, essa semana, ele é relator do caso do Silvio Almeida, né? E aí, do caso de assédio do Silvio Almeida lá contra a Aniele e contra outras pessoas, outras mulheres. Aí, homens também, que teve assédio, segundo aí, com suas denúncias, teve também assédio moral contra homens e assédio sexual contra mulheres. Tá. Aí ele diz, não, não, no caso do Silvio Almeida, eu tenho que continuar com a relatoria, viu? A relatoria é minha. Pô, mas ele não tem mais foro privilegiado, ele não é mais ministro. Então, o André Mendonça, ao mesmo tempo, ele diz que, ó, quem cometeu um crime quando tinha foro privilegiado, se não tem mais foro privilegiado, a pessoa não pode mais ser julgada ali, tem que ser julgada na primeira instância. Mas no caso em que eu sou relator, não. Aí fica comigo mesmo, porque eu quero ser o relator contra um ex-ministro do governo Lula e ficar fazendo um monte de factóide para os bolsonaristas atacarem o governo Lula. Porque qualquer coisa que ele faça contra o Silvio Almeida, os bolsonaristas vão culpar quem? O Lula. Então, no caso dos outros aí, do Bolsonaro, não, hein? Vamos anular tudo contra ele e jogar para a primeira instância. Mas no caso do ex-ministro do Lula, não, aí sim, fica no STF. Esse é o senhor André Mendonça. Só que agora, quando teve a votação, ele tinha que fazer a ressalva, exatamente para manter o Silvio Almeida sobre sua relatoria para não ficar aquela hipocrisia, né? Aí ele falou, não, então os julgamentos que já estão na corte, as investigações, que fiquem aqui. Só que a ressalva dele também pega o Bolsonaro. Já está aí, ó. Deu ruim para o Bolsonaro. Agora o que acontece? Está aí, sabadão. A expectativa é que durante o dia de hoje e de amanhã, todos os ministros já profiram seu voto e que, no máximo, até segunda-feira, esse julgamento acabe. Essa é a expectativa e está uma pressão gigantesca para cima do Cássio Nunes para que ele não peça vistas. E a aposta lá em Brasília é que ele não vai pedir vistas. Nos últimos julgamentos que tiveram aí envolvendo Bolsonaro, o Cássio Nunes, em todos eles, traiu o Bolsonaro. Em absolutamente todos eles. Teve um habeas corpus que foi pedido preventivamente para o Bolsonaro. Para quem não sabe, habeas corpus é um documento para soltar uma pessoa. Porém, habeas corpus preventivo é para que caso tenha uma ordem de prisão contra essa pessoa, essa pessoa mostra não, eu tenho habeas corpus, não pode me prender. Então foi pedido um habeas corpus preventivo para o Bolsonaro não ser preso nos casos em que ele está sendo investigado. E o Cássio Nunes negou. Negou e ainda enviou para o plenário, sabendo que no plenário o julgamento ia ser unânime. E aí foi unânime. Até o André Mendonça negou o habeas corpus para o Bolsonaro. Foi 10 a 0. No caso, o Alexandre de Moraes não votou, porque ele é o relator dos inquéritos contra o Bolsonaro que estavam mencionados. Então ele não vota. Ele se declara suspeito na votação, né? Porque era contra ele mesmo. Mas os outros 10 votaram a favor do Alexandre e para que, caso seja emitido mandado de prisão contra o Bolsonaro, que ele seja preso mesmo. Então, o que se espera em Brasília é que o Cássio Nunes, talvez ele até vote, faça alguma ressalva e tal, mas que o Cássio Nunes, ele vote aí contra o Bolsonaro e que ele não peça a vista. Tem uma coisa, o caso Flávio Bolsonaro das rachadinhas também é impactado por isso, tá? Pelo voto do André Mendonça, se valesse o que é o André Mendonça, o Flávio Bolsonaro, hoje, o caso dele voltaria para a primeira instância das rachadinhas, para o juiz Flávio Itabaiana, que é o juiz que mandou prender o Queiroz, mandou prender todo mundo. Lembremos, o Flávio só foi salvo porque ele conseguiu um entendimento no STF de que ele tinha foro privilegiado e que como o crime lá das rachadinhas tinha a ver com o mandado dele, com o mandato dele, afinal, ele estava roubando dinheiro público usando os assessores parlamentares dele como deputado, aí ele tinha que ser julgado na segunda instância do Rio de Janeiro, que estava dominada. Aí mudaram dois dos desembargadores, chegou a ter uma derrota o Flávio Bolsonaro, ele mudou os dois desembargadores que votaram contra ele, é assim que é o Rio de Janeiro, eles mudam, ah, está ruim, então a gente muda os juízes. E aí ele passou a ter vitórias e conseguiu até o momento estar paralisado a investigação e anulou a denúncia contra ele. Foi isso. Mas se valesse o entendimento do André Mendonça, jogava os casos do Bolsonaro para a primeira instância, o que eu nem diria que seria um desastre não, viu? Na primeira instância o Bolsonaro tem aí dez julgamentos contra ele, ia cair em dez juízes diferentes, a chance de unge desses juízes querer aparecer e fazer fama em cima do Bolsonaro e mandar prender imediatamente é enorme, tá? Inclusive antes do Bolsonaro sair ainda não tinha esse entendimento do foro privilegiado eu falava, olha, quando o Bolsonaro não foi presidente se os casos dele forem para a primeira instância são dezenas de investigações é um juiz aí não é mais o Alexandre é um juiz qualquer de primeira instância decreta a prisão acabou para o Bolsonaro aí vai chegar outro vai decretar também porque é só cair num juiz que não é bolsonarista e que está querendo aí ir para cima e está cheio apesar da maioria do judiciário ser bolsominion tem muitos aí que não são então é isso pois bem no caso fica no STF aí esse julgamento aí impactaria também o Flávio Bolsonaro mas tudo indica que vai ser aí um 10 a 1 ou um 9 a 2 muitos estão curiosos aí pelo voto do Cássio Nunes eu não estou na verdade eu não estou nem um pouco curioso ah, mas será que ele vai trair ou não? para mim é irrelevante porque a votação vai ser 10 a 1 ou 9 a 2 já tem maioria a maioria já está formada então nem interessa o voto dos outros essa verdade não interessa o voto de nenhum dos outros ministros o importante nesse caso é acabar logo a votação porque aí sim isso sendo homologado que demora alguns dias o Paulo Gustavo Gornet procurador-geral da república já declarou aí que aí sim ele faz a denúncia contra o Bolsonaro no caso das joias e aí afasta aquela hipótese de ser uma denúncia só que é uma coisa que eu não quero e que eu explico aqui se juntar todos os casos envolvendo o Bolsonaro e juntar isso tudo com golpe de estado até a polícia federal acabar a investigação de golpe de estado dá bem paralela aí manda tudo para a procuradoria-geral da república aí demora apesar de ser tudo online demora o trâmite legal para chegar lá aí eles deixam de enviar prova aí a PGR pede as provas aí envia aí o procurador-geral da república e sua equipe tem que pegar tudo investigar também aí tem que ligar um caso ao outro fazer assim para no fim fazer uma denúncia só vai ser um mega processo contra o Bolsonaro mega processos demoram mais do que processos pequenos para tramitar até ele ser condenado e tal vai levar aí pô 2026 será? agora se ele é denunciado no caso das joias é um processo pá aí ele é denunciado por cartão de vacinação é outro processo pá dois contra ele condenado aqui o que foi mais rápido ferrou já para ele já vai preso ah tem o do golpe de estado outro aqui pá aí tem o da Bim paralela outro aqui já são quatro correndo contra ele aí se tiver condenação são quatro condenações a chance dele pegar 10 anos aqui 10 aqui 10 aqui 10 aqui total 40 é muito maior do que ele pegar 40 em uma condenação só então é bem e as condenações vão saindo mais rapidamente então esse é o pior panorama possível para o Bolsonaro que é o que tudo indica que o procurador-geral da república quer tanto é que ele mandou aí a mensagem via imprensa falando ó julguem logo tá tudo nas mãos do Barroso então o que quis dizer o Paulo Gustavo Gornet foi o seguinte olha vocês estão me criticando só que essas críticas todas a mim deveriam ser feitas ao ministro Barroso ele é quem tá atrasando tudo não sou eu não vou fazer o negócio sem ter segurança jurídica porque o Gornet e o Alexandre de Moraes estão extremamente preocupados de chegar lá na frente mudar o clima político no Brasil seja por uma vitória do Trump ou seja por qualquer outro motivo e aí algum ministro muda o voto lá na frente ou mudam a composição do STF lá na frente daqui um ano dois anos três anos algum ministro muda o voto de outro e aí quando vê os julgamentos do Bolsonaro são todos anulados então não tem que ter a segurança jurídica tem que acabar esse julgamento então eles estão bem preocupados para que não aconteça com o Bolsonaro o que aconteceu na Lava Jato que é o seguinte a gente até sabe que o Lula foi perseguido que muitos inocentes foram perseguidos mas muito culpados muitos culpados foram condenados pela Lava Jato com perseguição e tiveram seus julgamentos anulados também porque a perseguição foi contra todo mundo e aí o que aconteceu chegou num nível de criminalidade da Lava Jato do Sérgio Moro do Dallagnol do delegado da Polícia Federal lá da Lava Jato em que não se sabe hoje nem quem era culpado e quem não era a gente sabe que mais da metade do pessoal que foi preso e condenado era inocente mas a gente não sabe qual é aquele a metadinha ali um pouquinho menos da metade quem são realmente os culpados ali não se sabe e os que são culpados são culpados exatamente de que não se sabe que eles inventavam tanta coisa eles mudavam as provas a seu bel prazer para tentar chegar no Lula de tal maneira que não dá para saber e aí se anula tudo então Alexandre de Moraes e o Goné eles têm medo que não que alguém vai falar que olha foi perseguição isso os bolsonaristas falam né mas que chegue lá na frente alguém mude o voto de um julgamento que não acabou ou seja o julgamento não acabou ele fica lá alguém pode chegar e mudar o voto como expliquei aqui outro dia a Carmen Lúcia mudou no caso da suspeição do Sérgio Moro contra o Lula a Carmen Lúcia deu um voto em 2019 quando o Lula foi preso em 2018 aliás um pouquinho antes do Lula ser preso e deu um voto completamente diferente em 2021 mas eu falo em três anos ela mudou o voto mas mudou e se alguém daqui três anos quatro anos cinco anos sabe sei lá quando se esse julgamento não acaba muda o voto então o Gonê pediu o Barroso atendeu pautou se o Barroso não atendesse eu vou falar ele vai ficar aqui de noite xingando o Barroso falando ô Barroso você é bolsominion? pois bem atendeu foi pautado e agora veremos sabadão de pânico aí no bolsonarismo esperando o fim do julgamento porque com o fim do julgamento já se pode pedir medidas bem mais restritivas ao Bolsonaro inclusive a própria prisão dele de maneira que não vai ter como ele alegar olha mas eu estou me mandando prender por um negócio e o foro privilegiado é errado não era para o procurador geral da república não era para ser o Alexandre de Moraes agora eu não tenho que falar o julgamento acabando é o Alexandre de Moraes sim quem te julga Bolsonaro veremos eu peço aí a sua inscrição no canal seguimos aqui na luta falou